Kenai é um cãozinho da raça Lulu da Pomerânia, só que se transformou em uma pequena raposa. Olha só a cor da pelagem! A responsável pela mudança foi a Jennifer, tutora dele. Ela é groomer, profissional especializada em estética de pets. E conta que é um sucesso. Na rua o pessoal para muito, tira foto, filma, fala lá o cachorro laranja. É a atração da rua. Essa pet shop em Guarujá é especializada em deixar seu melhor amigo ainda mais bonito e colorido. Dá para embelezar a pata, a cauda. Para ter um visual multicolorido, demora em média uma hora e meia. E pode incluir também uma tosa especial, como a de escamas. Aqui a Sasha, uma shih tzu, vai ganhar uma cauda de sereia. A tinta usada é própria para pets e não causa nenhum problema para o bichinho. Com a caneta, ela dura em torno de 15 dias. Vai depender da quantidade de banho que o animal toma. E quanto custa? A partir de quanto para deixar o cachorro mais bonitinho? A partir de 100 reais. Vai depender da pintura que o dono quer, né? A procura por um visual colorido é cada vez maior e impulsiona os negócios na pet shop. E olha só a Sasha, toda estilosa passeando. Uma alegria para a Amanda, que é tosadora, tutora da Sasha e, é claro, aderiu à moda. Adorei, ficou ótimo. Amei. Sucesso agora? Super!